Estou para todos nós. Olha, gente, eu não tenho palavras. A emoção e o coração estão conturbados com tudo que eu estou vendo. Inclusive, a minha meninada. Já falei com quase todos eles. Realmente, é muito feliz para a gente, que sempre gostou da cultura, da arte, principalmente da música, como eu gostei, sempre gostei e gosto. E ver hoje, meus meninos, os rapazes, os senhores, donos da música. Isso é muito gratificante, muito bom para mim. Elinho, hoje você me trouxe uma grande noite. Agradeço. Um beijão a todos vocês. Aplausos. 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 Obrigada.